Agora eu vou te dizer, tudo que eu quero falar pra você Meu rei, mano, eu te dizer, que ele é capaz de tudo, por você Numa cruz ele morreu pra te salvar, e a recompensa ele quer, mas ninguém sabe dar Ele quer adoração, mas ninguém quer dar não, ele quer atenção, mas a gente só quer saber de face e de televisão O povo egoísta não é não, meu irmão, tudo que meu Deus quer é adoração, e amor e perdão entre pai e irmãos Então meus irmãos, vamos juntos entrar em comunhão Pra que um Deus tão bom assim, seja adorado com uma adoração sem fim Pra quando chegar o fim, cantamos juntos essa canção no céu sem fim Ao lado do Deus que nos ama, e é capaz de tudo, pra te levantar da lama E te dar uma vida de herança, onde não haverá mais morte e nem ganança Obrigado Deus do universo, um Deus que nunca está longe, e sempre está perto Que faz tudo na minha vida dar certo, obrigado meu Deus do amor e do afeto Obrigado meu Deus do amor e do afeto, que sempre está perto, que está longe, Deus do universo Que Deus abençoe sua família, sua casa, que tudo na sua vida dê certo Obrigado Deus do universo Amém